Pessoal, estamos aqui na rua Antônio Dias, estamos aqui na rua Antônio Dias, aqui em Miguel Alves, vamos entrar aqui agora na rua o Tique Borges, o Tique Borges que está recebendo pavimentação asfáltica, recebeu ontem, né, pavimentação asfáltica aqui na rua Antônio Dias, o Tique Borges, o Tique Borges aqui em Miguel Alves, Piauí, bairro Belo Rio, já vejam como ele está ficando aí, ó, está ficando muito bom, né, muito bom aqui, agora, é, tem mais conforto, aqui para os usuários aqui dessa, aqui, dessa via pública, né, muito bonito aqui, ó, está ficando muito bom, viu, inscreve no canal que o Web3 acontece mostrando aqui a pavimentação asfáltica, asfáltica do bairro Belo Rio, sentido ao centro da cidade de Miguel Alves, né, foi ontem, né, ontem, uma empresa aqui está fazendo aqui essa pavimentação asfáltica, vai estar conferindo aqui, aqui é a praça, o Rio de Medeiros, aqui é a praça, a praça, a praça é o Rio de Medeiros, passando aqui em frente, a praça é o Rio de Medeiros, aqui é Miguel Alves, aqui, ó, aqui, logo mais aqui na frente, ó, é a praça José Rego, vamos até ali, ó, né, esse é o asfalto que ele contempla, é, o bairro Belo Rio e também o centro da cidade de Miguel Alves, até o momento, né, está, a obra, a obra está em andamento, contemplando o centro da cidade e também, é, o bairro Belo Rio, aqui, ó, aqui estamos, aqui na rua, aqui já é a rua São José, aqui é o centro da cidade de Miguel Alves, aqui é a sua direita, aqui, ó, a sua direita é a praça José Rego, né, aqui é a rua São José, no centro da cidade de Miguel Alves, é, recebeu aqui, ó, já a pavimentação asfáltica, asfáltica de qualidade, viu, é, 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 o asfalto usinado, de qualidade, é, tá de parabéns aí o, o, o pessoal que está fazendo essa obra, está realmente precisando, né, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui a direita é a rua São José, aqui, aqui, estamos, entramos aqui agora, ó, na rua, na rua José de Deus Lacerda, aqui, ó, aqui, ó, aqui é a rua, não, é a avenida, avenida José de Deus Lacerda, aqui, o centro da cidade de Miguel Alves, norte do estado do Piauí, Inscreva-se no canal, deixa o like, WebTV, WebTV acontece mostrando tudo aqui, viu? WebTV acontece mostrando tudo Segura as duas mãos Vai pessoal, tá aí ó, aí aqui também, ó, tem asfalto também aqui, asfalto ó Essa rua aqui, se eu não me engano, essa rua aqui é a rua Coelho Neto Se alguém souber o nome dessa rua aqui, me fala aqui, que é a rua, a rua que tem aqui o Center Motors aqui do empresário Eudes Se eu não me engano, essa rua aqui é a rua Coelho Neto Quem souber, é? Comenta aí o nome dessa rua Eu acho que é a rua Coelho Neto, aqui também recebeu pavimentação asfalto, ó Só repetindo, pavimentação asfalto de qualidade, asfalto usinado, asfalto quente, né? Ficou muito bom, né? Parabéns ao povo de Miguel Alves Miguel Alves, norte do estado do Piauí Aqui o WebTV acontece, viu? Aqui ó, saímos aqui na rua São José, viu? Aqui, saímos aqui na rua São José, sentido a rua Ulisses Carmo, lá na frente lá, viu? Aqui é o centro da cidade de Miguel Alves, Piauí Hoje, 10 de janeiro de 2024 Deixa o joinha, pessoal, deixa o joinha, valeu Aqui ó, recebendo pavimentação asfalto Vamos drobar aqui ó, vamos vir aqui à esquerda Aqui na rua, se eu não me engano, essa rua aqui, eu acho que é a rua Ulisses Carmo Vamos entrar aqui ó, também recebeu pavimentação asfalto, Cael Aqui passando em feixe comercial, o capotinho Do empresário, o capotinho Né? Vamos, olha ó, muito bonito aqui, viu? Asfalto, pavimentação asfalto de qualidade, viu? Aí ó Vamos até ali ó, lá na frente lá, a Casa Lacerda Uma das pioneiras de casa de vendas comercial aqui em Miguel Alves, né? A primeira casa de vendas em Miguel Alves Aqui à esquerda, que é a Casa Lacerda Logo mais no Banco do Brasil E aqui à esquerda ó, ó, à direita que tem a Casa Nova A loja Casa Nova do empresário Deus Amar, lá de União Aqui ó, à direita Pronto, aqui agora já é a Avenida José de Delacerda Entramos aqui na Avenida José de Delacerda Que passando em feixe a loja Casa Nova É isso aí, já tem vídeo já daqui Aqui nós passamos aqui na Avenida José de Delacerda Já tem vídeo aí do canal E vamos encerrar esse Muito obrigado, deixa o like O FTV acontece hoje, 10 de janeiro de 2024 É? Apertura